Olá! O julgamento que discute a lei que prevê o pagamento de compensação pela União a Profissionais da Saúde permanentemente incapacitados para o trabalho ou mortos em razão de sua atuação lá no período da pandemia do Covid-19 será reiniciado no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o ministro Gilmar Mendes interrompeu a apreciação do caso em plenário virtual por um pedido de destaque no dia 15 de março. Você quer saber o que vai acontecer agora? Como é que vai ficar? Então fique comigo até o final e saiba tudo a respeito deste importante tema que muito te interessa. Você quer estar informado também acerca das demandas que afetam a sua vida previdenciária? Então faça agora aqui as suas inscrições no canal especialista nas demandas do INSS e já aciona o sininho de notificação para você não perder os conteúdos que são publicados aqui diariamente. A você que já é inscrito, a você que já é inscrita, minha gratidão pelo seu prestígio e vamos direto ao ponto. Só para você recordar, a ação foi ajuizada pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, contra a lei 14.128 de 2021 que garantiu o benefício financeiro aos profissionais de saúde incapacitados e em caso de morte do profissional ao cônjuge ou companheiro a seus dependentes ou herdeiros. De acordo com a lei, de acordo com essa lei de compensação, o pagamento será no valor fixo de R$ 50 mil, exatamente R$ 50 mil devido ao profissional e em caso de morte esse dinheiro vai para o que? O esposo ou a esposa sobrevivente ou companheiro, aos dependentes e aos seus herdeiros no caso que não tiver nem os filhos ali. No caso de morte do profissional e ele tenha deixado filhos menores, a compensação será calculada a partir da idade do menor até a sua maioridade ou conclusão do ensino superior. A lei chegou a ser completamente vetada pelo presidente, mas o Congresso Nacional derrubou o veto, de forma unânime quase. Até a paralisação no dia 15 de março, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, já havia se manifestado a favor do pagamento da compensação no Supremo. Para ela, os trâmites do Congresso são válidos e não há descumprimento da lei de responsabilidade fiscal nem da Constituição, uma vez que a natureza do pagamento é indenizatória e o benefício está inserido no regime fiscal excepcional causado pela pandemia da Covid-19 prevista pelo próprio governo. É muito engraçado, né? Quando ele não quer pagar é porque vai ferir o teto e ele paga um monte de coisa aí ferindo o teto. Tirando o voto dos dois ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, que devem considerar a lei 14.128 incondicional, os demais devem acompanhar o voto da relatora. A questão toda é o tempo, o tempo, né? Pois, indo para o plenário físico, esta questão não deve ser votada ainda este ano, em razão de que temos aí um processo eleitoral que vai ocupar muito lá o tempo lá dos ministros, tá legal? Tem alguma dúvida relacionada com as questões previdenciárias? Então você pode enviar que nós iremos te ajudar. Você vai usar o link do escritório online e entra em contato comigo. Deixa um like, faça o seu comentário a respeito desse importante tema, é muito importante você deixar o seu comentário colocando o seu nome à sua cidade, legal? Seja previdente como sempre e ágil, ágil como nunca em prol dos seus direitos. Eu te espero no próximo vídeo.